Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, recentemente eu fiquei sem teclado, na realidade eu queria comprar um teclado desses compactos, 60%, então eu aposentei aquele que eu ganhei lá da Pichal e vou começar a utilizar esse aqui. Eu queria comprar um mecânico galera, mas eu queria com o Switch Brawl e tá tudo 200 e pouco, 300 reais, então com opção barata aí que eu peguei só para ver se me adaptava o Switch 60%, comprei esse aqui da OX, paguei 60 reais, 64 reais na Amazon, frete grátis na Amazon Prime, bonitinho, as teclas são aquelas teclas rebaixadas e ele tem esse acabamento aqui por dentro, as teclas além de ser rebaixadas ainda tem a borda superior que dá a impressão que é menor ainda, teclado bem fininho, muito fininho mesmo, eu também tenho um teclado de um notebook, levinho, ele não tem apoio, ele tem esse ressalto aqui, mas ele não tem apoio regulável, é emborrachadinho para não escorregar, funciona o som das teclas, só o espaço, o shift, essas maiores que eu achei barulhenta, o restante é até silencioso. peguei esse aqui para me adaptar, se eu gostar do estilo sem teclado numérico, eu faço aquisição de um mecânico Switch Browning, mais para frente. mais isso aí, tecladinho bonito, R$64, frete grátis na Amazon Prime, parcela sem juros, quem quiser parcelar, cabo de 1,80m, bem grande, bonitinho, a única iluminação que tem aqui é do num lock, caps e o scroll lock, mas é isso aí galera, tamo junto, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!